E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, o vídeo que vocês estavam esperando Com certeza mais um vídeo de sorteio aí pra vocês Eu sei que vocês adoram o vídeo de sorteio pessoal Lembrando que segunda-feira eu já tenho que ir no correio postar os brindes da Sueli Lá que ganhou com nós há um tempinho atrás aí no canal Então vamos aproveitar que a gente tem que ir lá no correio na segunda-feira E vamos fazer um sorteio pela Federal com a cédula flor de estampa pra vocês Cadê a cédula? Essa aqui ó É, não sei escrever mais esse troço aqui ó E sumiu lá, vamos voltar lá no que tava escrito antes Pelo menos apareceu a cédula certa Essa cédula aqui ó pessoal, que imagem ruim Mas é essa cédula aqui, a gente consegue abrir ela um pouco maior pra vocês aí Eu acho que a gente devia ter aberto de uma forma diferente Aqui tô lendo nada aqui Tá tudo em russo É, eu não quero mais abrir essa cédula aqui Vamos voltar aqui Abrir Imagem E o novo guia Aê É Vamos dar zoom aqui, ver se é melhor alguma coisa Essa cédula aqui ó pessoal Essa aqui não né Mas uma parecida Desculpa pela qualidade aí Não achou uma qualidade boa, mas Então é uma cédula assim E aqui é o outro lado dela pessoal Vamos tentar a mesma coisa aí Abrir Abrir Imagem E o novo guia E também tá pequenininho Vamos aumentar de novo aí Aqui ó E esse é o outro lado dela Tá aqui no meu lado A cédula bonita realmente pessoal Ela parece um pouco uma cédula de 100 reais Nossa O tamanho dela em si Vamos lá Então é essa a cédula aqui Vai ganhar alguém Com certeza vai Como vai funcionar? Vocês lembram dos outros sorteios? Não Então vamos explicar rapidinho aí ó A gente faz sempre sorteio pela Federal Federal a gente vai ter no sábado tá Como funciona? Roubaram Federal Hoje deu 7, 4, 3 Então pra que todo mundo possa jogar Vamos fazer o seguinte A gente vai depois no final Olhar os 3 últimos números Do primeiro prêmio Então primeiro prêmio Os 3 últimos números No sábado vai sair o sorteio De quem foi o ganhador Dessa linda cédula aqui pessoal Vamos lá Então cada um Presta atenção tá Só vale por 3 números por canal tá Não vai lá comentar Comentar 10 vezes o mesmo que será desclassificado Tá pessoal Vamos explicar pra vocês rapidinho aqui Só pra deixar um pouco maior aqui a tela Pra vocês Cada um vai lá Olha se o colega já não escreveu Tá Se o colega digitou o número Vai ser quem digitou o primeiro Você vai lá Coloca meus números São 654 Coloca espaço Coloca o erro Tanto faz 789 Só 3 números tá E coloca E tal número Por exemplo Isso que é número 16 tá Escolha 016 Se tiver só 16 Não vale também Porque eu não sei se você quis dizer 160 Ou você quis dizer 016 Então coloca 016 por exemplo Escolha 3 números por pessoas tá Esse aqui é só um exemplo tá pessoal Então coloca aí Ah Coloca Beleza 3 números por pessoas Tranquilo Sábado então A gente vai conferir pela Loteria Federal Pra ser justo com todo mundo E vamos descobrir Quem vai ser o ganhador Dessa linda cédula pessoal Então boa sorte a todos Compartilha nossos vídeos Não esqueça de inscrever no nosso canal E um grande abraço E até a próxima Ó Tchau